Será que Deus está do nosso lado? Eu queria começar com a seguinte reflexão que está lá em Provérbios 13.1, que diz que O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Olá, meu nome é Davi Fico. Seja muito bem-vindo ao meu canal, esse canal onde a gente está estudando a Palavra de Deus todos os dias. Todos os dias tem um vídeo devocional novo. Para isso a gente está usando a nossa Bíblia 365 para guiar a gente pelos dias, pelos textos. E nós estamos utilizando a nova versão transformadora. Eu, particularmente, é uma versão que eu estou gostando bastante, principalmente porque é uma leitura fácil, uma leitura rápida. Você consegue passar pelo texto e entender os contextos ali que estão explicados bem fáceis. Então, eu estou gostando bastante. E aí eu queria meditar hoje um pouco a respeito da cena de Josué, capítulo 5, versículo 1, até capítulo 7, versículo 15. Novo Testamento, Lucas 15, versículo 1 a 32. E a gente já começou com essa meditação aqui a respeito de provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro que a gente aprende bastante. E ele começa aqui fazendo essa pergunta. Pergunta não, ele começa afirmando que o filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Antes da gente iniciar a nossa meditação sobre esses dois textos, eu queria convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, porque aí o algoritmo vai entendendo que o conteúdo é relevante e ele vai ajudando a divulgar o conteúdo, que é a palavra de Deus, que é um conteúdo muito importante. A gente está com essa ideia de estudar a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias a gente entende que uma porção da palavra de Deus vai nos alimentar e nos municiar contra certas ideologias que hoje estão evidentes aí e estão tentando realmente destruir, se possível destruir, a vida do ser humano. E um dos pensamentos que eu quero trazer aqui é justamente esse, né? Será que Deus está do nosso lado? A gente constantemente é levado, principalmente pela religião, a entender que Deus está do nosso lado, que Deus quer fazer a gente feliz, que Deus tem um plano para a nossa vida e prosperar e a felicidade. Mas, constantemente, um exercício que nós temos que fazer é o de nos tirar do centro das coisas, é tirar o ser humano do centro do mundo, é tirar o nosso umbigo do centro das coisas. E aí, como eu citei Josué, é a cena que eles estão invadindo Jericó. E no momento que Josué vai invadir Jericó, ele tem ali uma visão do anjo do Senhor. Essa cena é fantástica. Ele vai ter a visão de um homem com uma espada desembanhada. E no momento que ele vê aquilo, ele se aproxima daquele homem e ele faz a seguinte pergunta. Está lá em Josué 5, 13, vai estar no versículo 13. Ele vai dizer assim, algumas versões vão dizer assim, você é dos nossos ou você é dos deles? Na nova versão transformadora, ele vai dizer assim, você é amigo ou você é inimigo? Ou seja, a gente volta na pergunta que eu iniciei o vídeo assim, Deus está do nosso lado? Deus está do nosso lado? Será que Deus está do nosso lado? E o anjo do Senhor, essa aqui, é interessante que nós vamos trazer uma ideia de que isso é uma teofania. Ou seja, Deus está se manifestando visivelmente para Josué naquele momento e para o povo. É uma teofania ou uma cristofania. Alguns vão entender, eu como gosto bastante de teologia bíblica, eu gosto de entender que ali era o próprio Cristo já se manifestando nessa cena do Antigo Testamento. Até mesmo porque Josué depois vai se prostrar e a gente entende que os hebreus tinham uma resistência muito forte a prostrar-se contra falsos deuses, a prostrar-se a homens. Estou dizendo dos hebreus e dos israelitas verdadeiros que eram fiéis na fé. E no momento que Josué faz essa pergunta, o anjo responde, essa manifestação de Deus ali responde para ele assim, olha, eu acabei de chegar, estou chegando agora e eu sou o comandante do exército do Senhor. Então ele está dizendo assim para Josué. Josué está perguntando para ele, você está do nosso lado ou você está do lado do inimigo? E o anjo está respondendo para Josué, nem uma coisa e nem outra. Está dizendo assim, amiguinho, eu não estou nem do teu lado e nem do lado de lá. São vocês que estão do meu lado porque eu sou o general, eu sou o comandante do exército do Senhor. São vocês que estão do meu lado. E aqui é interessante porque no versículo 15 vai dizer que Josué então se prostra. Ele vai, antes ele vai dizer assim para Josué, tira as sandálias porque o local onde você está pisando é santo. Ou seja, aquele local tornou-se santo por causa da presença de Deus ali. E aí ele vai dizer para Josué, tira as sandálias. E Josué tira as sandálias e prostra-se. E o versículo 15 ele vai finalizar dizendo assim, olha, Josué obedeceu. Diferente do povo que estava com ele, que quando eles entram na terra, eles vencem a batalha, o Senhor permite com que eles vençam a batalha. E aqui é algo interessantíssimo de nós refletirmos. Deus é quem permite, Deus é quem proporciona as vitórias do povo dele. Deus proporciona as vitórias e Deus proporciona as derrotas. Porque aqui nesse momento, quando eles entram, tem a primeira vitória e eles, tudo aquilo que eles precisavam pegar de despojos daquele lugar e oferecer a Deus, uma das tribos guarda para si próprio. Diferente de Josué, que obedece, uma das tribos desobedece. Essa tribo vai ser a tribo de, vai ser revelada mais para frente, vai ser a tribo de Zerá. E é interessante nós fazermos esse contraste aqui, porque nesse momento, o Senhor interrompe todas as vitórias que eles poderiam estar tendo. Ele interrompe as vitórias por causa dessa desobediência que foi praticada ali. E aí o Senhor vai dizer para Josué assim, olha, Josué primeiro vai questionar a Deus, mas Senhor, e também é um questionamento humano que nós fazemos sempre, mas Senhor, o Senhor vai permitir que o seu povo seja derrotado pelo ímpio, o que as nações vão dizer, o que elas vão pensar. E Deus não está preocupado com o que vão pensar dele, com o que as nações vão pensar dele. O Senhor está preocupado com a sua justiça. Ao mesmo tempo que ele é misericordioso e ele é tardio em irar, se ele também está preocupado com a sua justiça. E aí ele vai dar a seguinte ordem para Josué, Josué, vocês pecaram, vocês me desobedeceram, por isso vocês não vão mais vencer. E é onde eles são derrotados, quando eles vão para uma cidade chamada Ai, e eles tentam vencer contra aquela cidade, eles são derrotados. E o Senhor vai dar essa resposta a Josué, ele vai falar assim, olha, chama o povo, consagre-se, chame o povo a se consagrar, que pela manhã eu vou revelar quem foi que me desobedeceu. E aí vocês vão precisar, e nós vamos ter que tratar isso da maneira com que tem que ser tratado. E aí nós precisamos entender que medo e temor são coisas que quando bem dosadas, elas vão preservar a nossa vida, tá? Elas vão nos guiar pelo caminho correto, elas vão nos guiar a buscar em Deus qual é a vontade dele antes da gente querer sair fazendo a nossa vontade, tá? O medo paralisante, ele vai trazer morte, mas o medo e o temor bem dosado pelo Senhor, entendendo quem o Senhor é, que quando você conhece Deus, quando você tem o conhecimento de quem é Deus, você vai saber que Deus, ele é um Deus de amor. Ele não é só um Deus de justiça que está esperando algum momento para te castigar e para me castigar. Ele é um Deus de amor, que ele é tardio em irar-se. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que, por exemplo, Adão, tanto Adão quanto a tribo de Zerá, eles expressaram medo paralisante, porque Adão se escondeu, a tribo de Zerá se esconde. Veja que Deus pede para que num dia eles se consagrem, para que num outro dia fosse revelado quem havia pecado e desobedecido a Deus. Se você parar bem para pensar isso, você vai ver que isso foi a medida, além da ordem que já tinha sido dado, essa foi a medida da paciência do Senhor. Aquela tribo e aquela família poderiam ter chego para Josué e falado assim, olha, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E aí que eu quero fazer o contraste aqui com a passagem do Novo Testamento, lá de Lucas, capítulo 15, porque logo no versículo 18 e 19, o filho pródigo, quando ele está afastado da casa do pai, olha o pensamento dele, eu vou retornar à casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me agora como um dos seus empregados. E é muito interessante isso, porque isso vai trazer a ideia do conhecimento de quem é Deus, quando você conhece quem é o Senhor, você sabe que Ele é um Deus de amor e não um Deus de castigo. Então você pode, sempre que você errar, sempre que você falhar, você pode retornar à presença de Deus e dizer para Ele, Senhor, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Sabe, a gente não precisa ficar lembrando para Deus que nós somos filhos dEle. Deus não tem amnésia, você não precisa orar assim, e falar, Senhor, porque eu sou teu filho e eu declaro e eu determino. Sabe, você não precisa lembrar para Deus quem Ele é e muito menos quem você é. A imagem do pai, do filho, quando está retornando para a casa do pai, a palavra vai dizer que Ele avistou o filho de longe. Ele não foi lá perguntar, Ele não virou e falou assim, olha, vai lá e pergunta quem que é. Ele não mandou nenhum dos empregados dEle perguntar, quem que é que está vindo ali? Não, a palavra vai dizer que Ele viu de longe e Ele correu para receber o próprio filho. Então nós não precisamos ficar lembrando a Deus que nós somos filhos dEle. Ele sabe que nós somos filhos dEle. Ele sabe quem nós somos e Ele sabe quem Ele é. Eu não preciso ficar falando para Ele que Ele é. E aí, como filhos, se somos filhos, conhecemos quem é o nosso pai. O filho pródigo, por mais que ele tenha pecado, ele sabia quem que era o pai dele. Por isso Ele pensou assim, naquela miséria que ele estava. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá o meu pai trata os empregados melhor do que eu estou vivendo aqui, nessa sujeira desses porcos com essas bolotas. Sabe, a gente pode ver Deus de duas maneiras. Claro que uma delas não reflete o conhecimento de Deus. Tá bom? Que é o que levou Adão a se esconder e é o que levou a tribo de Zerá a se esconder. Porque eles achavam que Deus primeiro castiga, que Deus atira primeiro e pergunta depois. Isso contradiz totalmente o texto bíblico. O problema de Jonas com Deus foi justamente esse. Se você ler lá, Jonas capítulo 4, versículo 2, Jonas vai dizer assim para o Senhor, Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia ter misericórdia desse povo, porque você é tardio em irar-se. E essa é a realidade a respeito do nosso Deus. O Salmos, que está relacionado com o dia 12 de abril, olha o que ele vai falar. Salmo 81, o versículo 10, vai dizer assim, Pois fui eu, o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e a enxerei de coisas boas. Sabe o que que remete a isso? Você já viu, ó... Você já viu o passarinho fêmea, a mãe alimentando os filhotinhos? Você já viu qual é o comportamento dos filhotinhos, dos pássaros? Eles abrem a boca, eles ficam todos com a boca aberta no ninho, sem precisar se mover, sem precisar fazer nada. E é isso que o Salmo está dizendo aqui. Abram bem a boca. Os passarinhos, eles abrem bem a boca, sim, ó... Porque a mãe vem e enche a boca deles de suprimento. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Sabe? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. As igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo... Se você não tem o Espírito Santo, abra os seus ouvidos, permita com que o Espírito Santo toque em você, para que você entenda que Deus, Ele não é um Deus punitivo, severo. Ele é um Deus justo, santo e amoroso, que quer te dar coisas boas. Mas você precisa decidir se é você que sabe o que é melhor para você, ou se é Ele que sabe o que é melhor para você. É isso que Deus nos convida para entendermos. É isso que Deus nos convida para entendermos. A respeito da misericórdia dEle, sabe? Se você olhar o texto, às vezes a gente ouve tanto a respeito de certas coisas contra o Evangelho, como por exemplo, o Evangelho é machista, o Evangelho é isso, Deus é um Deus ruim, julgador. Sabe quem foi poupado nessa cena de Josué? Uma prostituta e a sua família. Homens, líderes de Estado da cidade de Jericó, foram mortos naquele dia. Mas Deus teve misericórdia de uma prostituta. Você vai falar assim, ah, mas Deus teve misericórdia por causa de uma troca, porque ela escondeu os espias na casa dela. Ela só escondeu os espias na casa dela, porque ela acreditou que o Deus que estava abrindo o mar para aquele povo passar e avançar contra a cidade deles, era mais poderoso do que todas as entidades que eles acreditavam naquela cidade. Então, ela acreditou que o exército daquele Deus estava se achegando, por isso que ela escondeu os espias na casa dela. Deus teve misericórdia. Olha o Deus malvado e machista, que às vezes a gente acha que está refletido na Bíblia. Bíblia machista, com Deus tendo misericórdia de uma prostituta, salvando e honrando. E essa prostituta depois entra para a linhagem de Jesus Cristo. Deus é malvado. Para mim, parece um Deus amoroso, que olha para as falhas das pessoas e estende misericórdia para que elas possam se achegar e dizer peguei contra o céu e contra ti, Senhor. Esse é o Deus que eu consigo enxergar na Bíblia. É o Deus que me ama e é o Deus que te ama. Deus te abençoe. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até a próxima. E a próxima. Amém.